Música Está começando mais um Antenados na Geral, aqui com muita alegria em receber você. Quero começar o programa de hoje já desejando toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz nesse dia agradável que Ele fez. Lembrando que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas, por isso um beijo grande para você que já está aqui comigo, participando já há um tempo, gostando, não perde um. Tem gente que me para na rua e diz, pastor, sai do trabalho correndo, liga a TV para assistir, porque é uma bênção ter me edificado e me abençoado. Então um beijo grande para você que participe e continue sempre conosco. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre entendemos, nós entendemos a bondade de Deus. Será que você entende? Você desfruta? E quando você acha que Deus não é bondoso, Ele deixa de ser bom? Olha aí, o papo vai ser bem bacana. Para participar comigo eu convido ele que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Bosque do Itaiangá, Ministério de Madureira, é bacharel em teologia, Adriano Alves. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. É mais um prazer, um prazer imenso estar aqui com vocês outra vez para falar de um assunto tão relevante como esse. Aliás, que é uma discussão tão calorosa como tantas outras nos nossos dias. Muito bem. E para participar comigo também convido ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na freguesia. Flávio França. Bem-vindo, Antenados. Obrigado, Pablo. É bom estar aqui mais uma vez, poder estar junto com os irmãos e que a gente saia daqui melhor do que entrou. Mais edificado na fé, no conhecimento, na graça e que seja um dia maravilhoso para nós e especialmente para você que nos assiste. Maravilha. Quero apresentar ele também que é líder do projeto Tempo É Agora. Michael Lima, olha ele aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e satisfação muito grande de estar aqui. Me sinto honrado, portanto, dizer que o Espírito Santo nos conduz. Muito bem. Vamos então aqui para começar o programa de hoje já na leitura da abordagem. Há sempre um conflito do homem em relação a Deus sobre sua bondade e ação em nossas vidas. Quando coisas boas acontecem, rendemos graças a Ele. Porém, quando vemos catástrofes e quando coisas ruins acontecem, temos a tendência de duvidar da bondade de Deus e questioná-lo pelo mal que nos aflige. Nem sempre achamos que Deus é justo conosco. Será que a nossa concepção de justiça é parâmetro para a fidelidade de Deus? É forte esse tema, hein? E a primeira pergunta é o seguinte. Qual a diferença entre justiça humana e justiça de Deus? E como essa concepção afeta nosso entendimento da bondade de Deus? Justiça humana e justiça de Deus. Eu lembrei até de Spurjo quando disse que o Evangelho, a Bíblia fala que a justiça do homem é trapo de mundiça. Aí o Spurjo disse o seguinte. Se a justiça é trapo de mundiça, imagina a nossa injustiça. Se a justiça é trapo de mundiça, que dirá a nossa injustiça. Então, como é que a gente pode diferenciar a justiça humana, a justiça divina? Bom, a diferença é abissal, né, Pablo? Porque tudo que vem do homem, se o homem é imperfeito, nada que o homem faça pode ter perfeição. Tudo que a gente faz tem o seu grau de imperfeição. Até a nossa justiça está corrompida, né? Você vê que Deus consegue encontrar a maldade do homem até na prática do bem. Sim, porque a gente querendo acertar, erra. Porque nós somos falíveis. A justiça de Deus é perfeita. Veja bem, o fato da justiça de Deus ser perfeita não significa que ela sempre nos agrada. Porque Deus sendo justo, boa parte das vezes nos desagrada. Por isso que é perfeita, né? Por isso que é perfeita. A justiça humana é extremamente falha. Porque ela é produto nosso. E às vezes a justiça humana não vem acompanhada de ética, vem só da moral. Aí o cara acaba sendo moralista pela justiça e a ética, que é a preservação da vida, acaba sendo... E Deus é ético, né? Não, e às vezes nem uma coisa nem outra. Às vezes a justiça humana vem com interesses escusos. Porque você vê que muitas vezes a chamada justiça humana... E aqui eu não falo do poder judiciário. Eu falo da justiça nossa de cada dia, né? Porque nós queremos ser justos. Mas tentando ser justos, somos injustos. Porque às vezes o motivo da nossa justiça não era em si justiça. Era justiçamento. Às vezes a gente estava querendo promover o mal travestido de bem. Ainda que embasado em princípios morais e éticos, mas falhando do encontro dele. Como a Bíblia diz que por muitas vezes querendo ser piedosos, negamos a eficácia da mesma. Ou seja, da piedade. Então você vê como é complexo isso. Porque o homem é um ser falível. E pior, além dele ser falível, ele é fruto do pecado. E isso é complicado. Você está falando, caiu perfeitamente na frase que eu disse aqui no início. Que Deus encontra a maldade do homem até quando ele pratica o bem. Às vezes o cara está ali na prática do bem, defendendo uma boa casa. Mas o coração ali está cheio de corrupção, de terça, de parceria, de maldade. Tem uma frase que eu estou usando que é, existe pecado na nossa santidade. Até na nossa santidade pode existir pecado, né? Na nossa prática de beatificação, de canonização. Pode ser que a gente se perfaz, né? Num personagem, na expectativa de ganhar alguma coisa. Eu costumo sempre dizer que se a gente trata o pecado com a nossa compreensão de justiça. A gente vai certamente falhar, porque eu acho que esse é o grande problema. Eu posso, por exemplo, dar uma marmita de quentinha para um necessitado, mas fazer uma selfie na expectativa de ganhar louvores. Se promover. Ganhar like, ganhar reconhecimento. Por isso que quando ele fala do amor, que eu acho que ele traz a perfeição da ideia do que é justo. O apóstolo Paulo fala que ainda que alguém desse o seu corpo em sacrifício para ser queimado, e se não houver amor, do que vai adiantar esse sacrifício? Então é importante a gente entender que a ideia de tudo que a gente faz precisa de encontrar o ponto de partida do amor para que ele seja perfeito. É, e o que o Michael está falando, né, Adriano, é interessante, porque a gente vive nessa geração da ética, da estética, da curtida, do likes. Eu vi, me mandaram uma imagem esses dias, o cara com fome, e aí ele dando comida e um likezinho, um joinha assim, joinha indo para ele. O que ele quer é o like, né, e aí é verdade, e aí acaba esfriando o amor, e aí o cara, né, diga aí, Pastor Adriano. É interessante trazer esse tema à tona para a gente aqui debater, porque eu acredito que se alguém olhar o início, o princípio, e nesse tema nós estamos falando da bondade de Deus e também da sua justiça, Deus é bom, isso é inegável, eu não sei como você discordar disso. Agora, a diferença da justiça nossa para a justiça divina, eu não sei se a gente tem justiça, será que a gente sabe ler o que é justo? Porque isso depende do ponto de vista de quem está inserido na situação, eu vou julgar dessa forma, ele vai julgar de outra maneira, e ele vai julgar de outra maneira, eu acho que a gente não vai achar um parâmetro para embalizar isso aí, para deixar isso de uma certa forma, não, vamos seguir esse modelo, isso aqui é o modelo de justiça. Como? Se o próprio Deus, que nos conhece absolutamente em tudo, não achou em nós capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, no sentido de ser justo, não é? Não no sentido moral, não no sentido ético, mas no sentido de produzir a justiça, é um tema extremamente complexo que você não vai encontrar respostas para dizer isso é justo, isso não é justo. A nossa justiça é Cristo, é sempre Jesus como chave hermenêutica da história de tudo, né? Porque nesse sentido você vai ver em Romanos capítulo 3 a partir do versículo 10, Paulo diz que não há um justo, nenhum sequer, né? Essa coisa que o Michael falou de você dar cesta básica ou um prato de comida e fazer uma selfie, há um texto do A.W. Tozer, que ele diz que nós, no dia do juízo, seremos muito mais julgados pela nossa motivação, porque a gente pode estar fazendo a coisa certa... A motivação errada. A motivação errada, né? Você, exemplo, você pode estar na igreja lá, louvando, e todo mundo, e você está lá, louvado seja eu, glorificado seja eu, viva eu, eu sou muito bom. Quer dizer, você vai ser julgado pela motivação, não pela qualidade do teu louvor, né? Então, quer dizer, a motivação, quer dizer, aquilo que está no interior, que por muitas vezes só a gente sabe mesmo, a verdadeira motivação pelo qual nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, ela pode passar longe dos homens. Os homens não saberem a verdade daquilo, mas Deus sabe. Deus sabe o porquê fazemos ou deixamos de fazer, e por isso seremos julgados. Exatamente, por isso que nós temos, por exemplo, nós temos um clássico na Bíblia, né? Quando se trata de amor, se trata, vamos olhar por esse lado, do papel social, do amor ao próximo, que é a história do Bom Samaritano. E no Bom Samaritano aparecem ali figuras que não eram para fazerem parte daquele texto, nem daquele contexto. As figuras que Jesus coloca ali, todo mundo sabe quem são elas. Isaías 58, nós temos também uma pincelada sobre, no ideal de Deus, o que seria a justiça praticada pelos seres humanos, por nós. Porque ele faz uma referência ao jejum, ele diz que Israel estava jejuando, estava sacrificando, etc e tal. Mas estava apontando o dedo para o próximo, não estava cuidando da viúva, não estava cuidando do órfão. E isso, resumindo para Deus, não significava nada. Portanto, ele diz, se vocês pararem de julgar, pararem de condenar, pararem de apontar defeitos e passarem a amar, libertarem os cativos e alimentarem os famintos, aí sim eu vou ver em vocês alguma coisa que possa ser aproveitada no sentido proveitoso, que Deus diga, não, isso é legal, tem que ser por esse caminho. Maravilha! Esse primeiro bloco foi para a conta, vamos para um break, mais um rápido intervalo. Antenados vai e volta já, já! Estamos de volta, segundo bloco do Antenados, na geral, sempre agradecendo a sua vida. Quando eu chego aqui, em casa, no caminho, eu oro por você, sabia disso? Pela sua família, pela sua casa, pela sua saúde espiritual, saúde física, saúde financeira, por seus filhos, seu casamento, peço que Deus venha prosperar, aguardar e preservar a sua fé, abençoar a sua vida, eu sei que você está aí assistindo e precisa de uma oração, precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de consolo e uma exortação também, porque a palavra de Deus, ela consola, mas exorta e também edifica. Então, é importante você assistir o Antenados ao geral, o programa que exalta a palavra de Deus. Você que está aí, participe comigo, o telefone vai passar aí debaixo da sua telinha, manda para mim mensagem no WhatsApp, temas, perguntas, pode até gravar um vídeo se você quiser. Visita a nossa página no Facebook, nosso canal que temos no YouTube, Instagram, estamos aí nas mídias sociais para abençoar sua casa, sua vida. Pastores, uma perguntinha aqui para vocês, vamos lá. Por que tendemos a questionar Deus quando coisas ruins nos acontecem? É o lance do teísmo aberto, que não sei se vale a pena a gente entrar aqui, que é o problema do mal. O mal virou um problema por falta da compreensão. Se Deus é bom, por que ele permite o mal? Às vezes a gente tem essa limitação de querer, às vezes, tentar entender Deus, mas nenhum homem consegue entender Deus. Eu sempre digo isso lá, quando eu vou pregar, eu digo, meu filho, se Deus mandar você sentar, não procura nem cadeira, cai logo no chão e aceita a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, né? Pastor Flávio, como é que a gente consegue, por que pessoas questionam quando coisas ruins acontecem, questionam Deus? Bom, primeiro, essa questão do conceito de coisas ruins, é subjetivo. É subjetivo, ele por si só já traz uma certa complicação, porque aquilo pode ser ruim a partir de determinado ponto de vista. Mas tomando assim de uma forma coloquial, onde está Deus quando coisas ruins acontecem, Deus está no mesmo lugar, lá e aqui o tempo todo. E não acontece nada que ele não queira. A teologia, para tentar sair dessa aparente situação intransponível, criou um tal de permissão de Deus. Ah, Deus não queria, mas permitiu. Ora, um Deus que não quer e acontece não é Deus, porque só acontece aquilo que Deus quer que aconteça. E a Bíblia deixa isso bem claro, a vontade de Deus prevalece. Jesus disse assim, não caem dois passarinhos numa armadilha, se Deus não quiser. Então, de alguma forma, está a vontade dele em situações que nós não compreendemos. E isso realmente, a Bíblia diz que Deus é mistério. E ele não prometeu que nós andaríamos por aquilo que nós conheceríamos, mas nós andaríamos pela fé. Numa outra tradução, a gente andaria pela fidelidade de Deus. E não por aquilo que eu compreendo. Tem um monte de coisas que eu não compreendo. E nem vai compreender. Não, eu não vou compreender. Tem coisas que eu não compreendo. Isso que o Flávio falou sobre a fé que anda na fidelidade é importante, porque às vezes eu vejo gente querendo um Deus domesticável. Compreensível. É, compreensível que ele tem que organizar a minha vida. Na verdade, a fé não é uma fé poderosa que Deus organiza a minha vida. Na verdade, a fé me ajuda a administrar as circunstâncias que eu estou vivendo. É o contrário, né? É de lá para cá, daqui para lá. Isso é tão difícil que você vê que os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim, com relação àquele... João 8, né? Aquele jovem cego. Aliás, João 9. Ele pecou ou seus pais pecaram? Ninguém. Porque a pergunta que está por trás é disso. Como é que Deus, olhando para o mal da cegueira, o fez assim? O fez desse jeito. Não é que permitiu que ele fosse cego. O fez cego. Por que que Deus fez ele cego? Aí você vai dizer, ah, mas para Jesus curar. Tá, mas tantas outras pessoas nasceram e morrerão cegos. Por que que Deus tirou um dos cinco sentidos daquela pessoa e já o trouxe ao mundo desse jeito? A pergunta é tão difícil, porque os discípulos colocaram o pecado como consequência, ou ele ou os pais. Aí Jesus disse assim, olha, nem ele nem os pais, né? Curou. Mas se não o curasse, continuaria sendo desígnio de Deus que ele nascesse cego, né? Quer dizer, desse lado da vida, nós não temos uma explicação razoável para isso. Para dizer assim, tipo, dois e dois igual a quatro. Não funciona assim. A gente tem que aprender a lidar com a realidade. A gente tem que aprender a lidar com a realidade. Crer em fé que Deus é bom. Que todas as coisas que Deus faz são boas. Ainda que nós não a entendamos. Ainda que aos nossos olhos elas não pareçam tão boas. Mas as explicações, se vierem, não virão nessa vida. Eu ouvi um pastor, um pregador, ele falando, olha, Deus complica, descomplica. E depois explica porque complica. Só aos nossos olhos que é complicado, é descomplicado. Porque para Deus não tem complicado nem descomplicado. Está tudo resolvido, tudo em paz. Ele continua sendo amoroso. Como diz no popular, está tudo dominado. Está tudo dominado. Pablo, participando aqui do assunto, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa colocar. Não vai responder a pergunta. Porque eu entendo que a gente só conhece o necessário. Você só sabe o necessário para sobreviver o que você conhece. É o suficiente para que seja salvo, perdoado, para que tenha uma vida abençoada. E quando chegar na eternidade, é eternidade. Mas, pincelando sobre essa questão, primeiro nós temos a lei do livre-arbítrio. Que é uma que vai diretamente implicar nas nossas escolhas. Segundo nós temos a lei da semeadura. Que é uma lei que está na Bíblia. Não tem para onde correr. Que vai implicar também diretamente nas nossas decisões. Terceiro nós temos a soberania de Deus. Deus é soberano. E se Deus é soberano, ele faz o que lhe apraz. Como pode o vaso discutir com o oleiro? Contender com o oleiro. Por que me fizestes assim? Quarto lugar, eu entendo que tudo tem um propósito. Há um propósito para todas as questões debaixo do céu. Inclusive, Jesus respondeu a essa pergunta exatamente falando da finalidade e não da causa em si. Olha, isso aconteceu por isso. É uma pergunta que se repete com a morte de Lázaro. Quando ele vai ressuscitar, ele também faz uma declaração parecidíssima com esta que ele fez relacionada ao cego de nascença. Não, ele não morreu. Aliás, ele diz, esta enfermidade não é para morte, e sim para a glória de Deus. Então, eu acredito que Deus tem um propósito no que acontece. Eu acredito que as nossas decisões também têm o seu peso. A lei do livre-arbítrio também tem o seu peso. A semeadura que nós fazemos no dia a dia também tem o seu peso. Então, quando você soma e junta tudo isso aí numa situação só, é claro que você vai ter. Quando você recebe as coisas boas, isso está na Bíblia, né? Você atribui a Deus. Que bom, que maravilha. Deus é bom, Deus é perfeito. E quando o que supostamente é ruim para nós, mas nós não sabemos. Isso é o que a gente pensa que é ruim. Mas Deus entende por um outro lado, porque mal conhecemos o agora. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, daqui a 30 segundos, ninguém sabe o que vai acontecer, mas Deus, Ele sabe. Então, o conceito daquilo que é ruim, daquilo que é bom, isso aí vai estar na soberania de Deus. E é limitado também. Exatamente. Porque essa questão de bom ou ruim, é extremamente limitado. Olha, diante dessas questões, você vê o... Eu respondo como Jó, que ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o Senhor. Bom, agora você vê que lá no final do livro de Jó, Jó passa questionando por quê, por quê, por quê, porque não se aplicava para ele o livre-arbítrio, nem a lei da semeadura. Ele diz assim, eu não dei causa a isso. Aliás, essa era a teologia, não que seja errado, é certo, mas era a teologia dos amigos de Jó. E quem tem amigo igual o Jó, não precisa nem de inimigo. Ah, você fez alguma coisa. Jeremias também questionou o dia do seu nascimento, o dia em que veio o mundo, por que eu não morri, por que eu não fui abortado. Qual foi a resposta? Como é que Deus responde a Jó? Responde aquilo que ele perguntou? Não, responde fazendo 40 perguntas para ele. E no final a ficha cai, não. Louvado seja Deus, vamos seguir. Deus não se obriga a nos responder. Ele faz quando quer e do jeito que quer. Porém, o propósito dele vai acontecer. Por exemplo, Jesus, nós estamos aqui na época da graça, nós temos ainda mais uma dispensação, cujo todo o processo de Deus do Éden até o milênio, encerrando aí, se você pegar toda a Bíblia de lá até cá e tudo o que aconteceu foi para uma coisa só, salvar o homem. Eu penso que esse detalhe da justiça, a gente vai sempre estar criando um paralelo, porque a justiça de Deus é dentro de uma compreensão de eternidade. A nossa mente é muito limitada para compreender a ideia daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Por exemplo, o salmista chega a dizer, ele usa um termo que é foi bom ter sido afligido. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida agora que a gente não tem nenhuma dimensão do porquê que isso está acontecendo, que daqui a pouco a gente começa a ter uma clareza depois de um tempo. Eu já passei por dezenas de situações na vida, inclusive, por exemplo, perdi dois irmãos assassinados, e aí, quando eu me deparo com essa situação, naquele momento, o caos, a dor, o conflito e a dinâmica de tudo que eu estava enfrentando não me permitia ter nutrição para fazer uma avaliação dos porquês disso tudo. E eu percebo que todos esses danos emocionais, se é que eu posso dizer que foram danos, me tornaram um homem muito mais forte, muito mais solícito com a minha mãe, muito mais generoso com as perdas. Eu que, por exemplo, moro numa comunidade, me tornei muito mais sensível às necessidades das pessoas porque, possivelmente, ontem, sofri isso na minha pele. Agora, dentro das complexidades do porquê as coisas acontecem que são danosas, e é sempre nesse momento que surgem as discursões do porquê que Deus é bom ou ruim. Por exemplo, por que alguém ficou doente? Por que alguém morreu doente? Por que um pastor tão bom acometido de câncer? Situações como essa que a gente vê no nosso cotidiano. E essas discursões só acontecem no momento em que os conflitos daquilo que é confortável para nós passam a ser desconfortável. E aí a gente olha para uma situação danosa, a gente se desconforta. Embora na cabeça de Deus, que é eterno, e na ideia dele, no seu reino, a enfermidade não existe. No reino de Deus e na eternidade, nada disso é compreendido, nada disso é explicado, porque no céu não existe dor, no céu não tem lágrima, no céu não tem sofrimento. Então é importante que a gente saiba lidar com isso aqui porque são questões passageiras e momentâneas da nossa vida, porque na eternidade, que tudo é justo, todas as coisas serão completas em nós, em nome de Jesus. E aprender aqui, o Michael contou um testemunho muito forte, perder dois irmãos assassinados, só quem passou sabe o que é isso. Então eu não passei, não tem nem como sentir isso, julgar isso, mas o que eu aprendo é que a dor amadurece muito. E você, com a consciência do Evangelho, entender que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus é só pela fé, não é pelas emoções. Não tem como você sentir isso, é decidir, é fé, é crer. Você crê, é uma consciência que cresce em você e você vive em razão daquilo ali. Eu creio que Deus está no controle, que isso que está acontecendo na minha vida é vontade de Deus, é permissão de Deus, e que o melhor está por vir, tudo isso dá para pegar uma lição que vai me fazer mais homem nessa terra. A gente não entende mesmo, por exemplo, um pai tem uma criança que quer botar o dedo na tomada, o pai não bota o dedo na tomada, tu vai se machucar, e a criança fica chateada com o pai, porque acha que o pai está proibindo de... E, na verdade, era para preservar a vida da criança. E assim o pai celestial também. O exemplo da tomada vai trazer prejuízo. E quando a criança quer comer chocolate na hora do almoço, que é coisas comuns, e normalmente esses são os maiores conflitos da gente, que às vezes a gente quer uma coisa legítima, e a gente percebe que escapa da nossa mão o tempo todo. Mas eu quero isso, eu desejo isso. São coisas justificadas até dentro do nosso cotidiano, são coisas sociais, de evoluções humanas, e às vezes o próprio Deus nos priva, se esse é o termo, e a nossa compreensão não consegue entender o tempo todo. A nossa compreensão não consegue entender o versículo, falando do chocolate, aquele versículo que diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ué, como é que o lícito não convém? Tem coisas lícitas que podem não convém. Pode, mas não pode? Pode, por exemplo, o Facebook é lícito, é, mas não convém você ficar madrugado ali, escravo daquilo ali, o WhatsApp também, outras coisas mais, o surf, eu que pratico o surf, eu, se a minha consciência começa a pesar, no momento eu já saio da água, eu vou para casa, porque eu sei que já passou do limite. É lícito, mas não convém. Então, entender a vontade de Deus nesse versículo que é importante. Eu acredito que o equilíbrio, o equilíbrio, porque a própria Bíblia vai dizer, você não deve ser demasiadamente santo, nem demasiadamente ímpio. É uma expressão que precisa também raciocinar para entender, mas o equilíbrio é importante, o equilíbrio, tudo ao seu tempo, tudo conforme, de acordo com a necessidade, a ocasião, o local que as coisas acontecem. Existem situações, ainda falando sobre Deus permite e não permite, o que acontece com Jesus ali em Mateus capítulo 4, a célebre tentação, não é? Também tem respostas para essa pergunta, porque o permitir ou não, o acontecer ou não, também passa pela vertente de você tentar ou não a Deus. Como, por exemplo, todo mundo sabe como está o Rio de Janeiro, e alguém diz assim, eu vou fazer uma visita, ou vou fazer uma oração na casa de alguém, três horas da madrugada, vou andar 30 quilômetros. Não é aconselhável que alguém faça isso a essa altura, a essa época que estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. E acontece aí alguma coisa, como responder a possivelmente uma tragédia que ocorra nesse âmbito, nesse contexto, né? Então, Mateus 4, os dez primeiros versículos, também dá um espelho sobre o que acontece, o que não acontece, de quem foi a culpa, digamos. Maravilha! Muito bem, vamos para mais um break, um rápido intervalo. Você que está aí, tem blocos ainda pela frente aí, vamos finalizar ainda com chave de ouro, não sai não, viu? Antenados, vai voltar já, já! Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, lembrando que você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas, então sinta-se honrado, abençoado, oramos pela sua vida, um beijo grande para você que está sempre aqui acompanhando, gostando, então vem cá, manda temas aí para a gente abordar aqui, você pode ir no YouTube e clicar Antenados, vai ter uma lista de programas, mas muitos dos temas dos mais diversos para abençoar você. Obrigado muito pela sua participação. Vamos lá? Pastores, olha só, teologicamente, como podemos explicar a bondade de Deus? Como podemos contextualizar essa bondade de Deus? O que é a bondade de Deus? Eu vejo como Cristo é a bondade de Deus para nós, né? O Evangelho é a bondade de Deus para nós, porque às vezes a gente pensa em bondade de Deus muito materialista, uma porta aberta, um dinheirinho, uma providência financeira, uma cura na saúde. Sabe quando eu vejo a bondade de Deus? Quando, de repente, alguém se levanta contra mim, me afrontando injustamente, e no meu coração, a misericórdia, a compaixão da pessoa. Esses dias eu estava, eu estava em uma reunião de célula, lá onde eu participo, aí a pessoa, pastor, sabe qual é uma coisa que me admira em você? Eu tentando, antes, tentar descobrir o que ela ia falar, foi a sua paciência. Você é paciente. Eu falei, glória a Deus por isso. Então é fruto do Espírito, né? Porque às vezes as pessoas são admiradas pelos talentos, pelo vernáculo polido, pela maneira oratória de pregar, pela performance e tal, e aí a pessoa vem falar que o que ela admira em mim é o fruto do Espírito, isso eu vejo como bondade de Deus em nós. Eu não quero ser conhecido pela fama, pela eloquência, porque eu sou, fui, olha aí, já fazendo a minha propaganda, fui o melhor surfista do ano 2017, da prainha. Não é esse o título que eu quero. Quero o título de ser um mini Cristo. Alguém parecido com Jesus. alguém que, quando a pessoa olha pra mim, enxerga ele. Essa é a bondade de Deus em nossa vida. É a bondade que me leva pra uma vida espiritual levada, né? É interessante pra gente pensar, bíblicamente falando, você tem no Antigo Testamento, onde tudo que era bom ou ruim era colocado na conta de Deus. Se acontecesse uma coisa boa, Deus, se acontecesse também algo ruim, Deus também era o responsável por tudo. Inclusive, nós temos muitos temas lá no Antigo Testamento que requer um debate maior, que é a questão das guerras, a questão da pena de morte, a questão das execuções, literalmente, quando o próprio Deus autorizava isso. Claro que se tem uma razão, não está aqui pra responder. Mas no Novo Testamento, quando Jesus aparece, aí você falou, na verdade é isso mesmo, Jesus começa a mostrar que por trás da maldade tem um responsável pela maldade. Tem um responsável pelo mal. E Jesus vem trazendo toda a bondade de Deus, Ele vem revelando o caráter de Deus. Na verdade, nós sabemos que o verbo se fez carne, Deus veio habitar, e habitou, e habita entre os homens, isso através de Jesus. E quando Jesus começou a mostrar esse lado, que na verdade não é um lado, é o completo de Deus, que é a sua bondade, começou também a apontar quem é que praticava, quem fazia a maldade. Foi quando Ele disse, olha, Deus é bom, mas eu conheço um que veio matar, roubar e destruir. E esse, de uma certa forma, estava oculta lá no passado, lá no Antigo Testamento. Não é que Ele não existisse, Ele existia, porém não se divulgava. Agora não. Você sabe que a bondade habita em Jesus, Jesus revela esse caráter bondoso de Deus, que sempre foi, e a gente sabe quem levou o homem a pecar. a vida toda quem foi, foi o próprio diabo, que por sua vez, Deus puniu o pecado, não o homem, e sim o pecado. E aí, Michael? É confuso, porque precisa de uma desconstrução, nem sei se eu posso usar essa palavra, na mente, porque a gente aprende desde sempre que o bom é aquilo que nos faz bem. Então, se não houver um desmontar na nossa cabeça sobre o que é, do que é de fato bom, a gente não vai conseguir entender nem a bondade de Deus. Por exemplo, eu aprendi desde criança que quando eu brigasse na rua e chegasse em casa chorando, minha mãe, eu ia apanhar de novo. Então, eu aprendi que o certo era me tornar uma pessoa truculenta, agressiva. Eu aprendi desde sempre que todas as vezes que eu competisse, eu tinha que ganhar. Eu aprendi que eu tenho que ficar na frente, eu que sou criado numa comunidade, aprendi que não posso ser bobo, não posso dar mole para ninguém. Esses termos, quando a gente vem para a fé em Cristo, se não há uma desconstrução dessas ideias, a gente não vai conseguir implantar a ideia do Evangelho. Por isso que as vezes a gente continua dentro do movimento cristão, mas continua com um monte de sentimento de ficar na frente, não ser bobo, não levar desaforo, não baixar a cabeça. Então, eu penso que para que a gente entenda de fato a ideia daquilo que Deus quer implantar em termos de bondade para nós, ou o termo certo é justiça, a gente precisa de entender que de fato a gente tem que desmontar tudo o que a gente aprendeu. e é o que o pastor já disse em algum momento é nascer de novo. Interessante o Maicon falando dessa coisa da bondade que é mal interpretada e é verdade. Nosso século, ele é influenciado pelo narcisismo, pelo hedonismo, pela busca, pelo prazer. Então, aquela ideia, se Deus é onipotente, essa onipotência tem que ser transmitida através da minha vida. De alguma forma e me beneficie. Me beneficie, então eu tenho que também ser o cara, eu tenho que ser, eu tenho que ter prazer. Desculpa, eu te interrompo, mas a gente não vê em alguns momentos alguns representantes ditos da igreja de Cristo amaldiçoando gente em nome daquilo que o lesou, em nome talvez de uma imagem que ficou arranhada. Quando alguém, por exemplo, por questões naturais, por um posicionamento cristão, Cristo disse que seríamos perseguidos ao anunciá-lo, ao amá-lo, ao seguí-lo. Então é natural que alguém em algum momento vá discordar de mim e nessa discórdia vai se levantar de maneira injusta, desconfortável, mentirosa, injuriosa, enfim, e eu não tenho aqui em meu coração por conta da bondade de Deus, eu não posso querer devolver isso e até querendo justiça. Às vezes, naquela história de Pedro quando entra numa cidade e eles não recebem bem, Pedro fala, vamos orar pra tacar fogo, não tem que tacar fogo nessa cidade? Então assim, a gente percebe que às vezes a gente se utiliza do poder de Deus pra implantar uma justiça em nosso próprio benefício, né? Você vê essa questão da bondade, como é que a gente vê a bondade de Deus na prática? Olha só o fato da gente estar aqui e já mostra isso. Porque Jesus disse que a gente não acrescentaria um covo da nossa vida. Ou seja, a gente não pode acrescentar um minuto sequer, se Deus não quiser, né? Nosso coração está aqui batendo e a gente não presta atenção nele porque ele está batendo, a gente só presta atenção se ele começar a funcionar mal. Então quer dizer, Deus... Eu estou cercado de bondade de Deus o tempo todo. Estou há 35 anos vivendo na prática essa bondade de Deus. É tanta bondade que a gente não percebe, né? O problema é que a gente acha que pra Deus ser bom ele tem que tirar as pedras do nosso caminho. É esse lance do hedonismo que Deus tem que viver em função de mim não eu em função dele. Então ele não é Deus é nosso servo. Deus é meu servo. Mas esse é o Deus que infelizmente é vendido, né? É aquele Deus assim que você coloca num pacote e você vai à igreja enquanto instituição como quem entra no supermercado pra pegar na gôndola aquilo que te interessa como produto. O evangelho do fast food. Exatamente. Mas é por isso que as pessoas elas têm que ter conhecimento da origem. Elas têm que ter conhecimento do princípio. Deus, ao criar o homem ao criar todas as coisas ele viu que tudo era bom e de fato era bom. E a Bíblia vai mostrar o cuidado de Deus de uma forma tão especial que a Bíblia diz que ele planta um jardim ele separa uma região ele tem o cuidado de colocar o homem no jardim que recebe o sinônimo de paraíso não é? o cuidado ou seja tudo exatamente perfeito lá lá está o começo alguém pega vamos dizer assim você já pega o trem andando e você não sabe de onde ele partiu mas ele partiu sem milênios então pra você entender a bondade de Deus você tem que ir lá no início ver o que Deus fez ali estava o projeto perfeito de Deus portanto o milênio vai ser uma uma reconstrução não é? do que é Deus na sua na sua essência essa bondade que ficou digamos oculta durante todos esses séculos o milênio vai trazer essa imagem de uma forma ampliada uma criança vai viver 100 anos se a criança vive 100 anos imagina um adulto etc e tal o milênio vai trazer essa restauração completa o que acontece do Éden pra cá em outras palavras esta bagunça que está aí isso não é culpa de Deus as decisões e as consequências foram vindo e chegou onde chegou não é? mas a bondade dele continua continua ele não alterou exatamente apesar de se tudo eu acho Pablo o problema é que a gente entende bondade de Deus para conosco como ausência de sofrimento só pra completar o pensamento então eu acredito que as pessoas elas não conhecem a bondade por não conhecer a bondade e elas colhem exatamente o que plantam estão colocando essa colheta essa marcolheta na conta de Deus quando Deus não tem nada a ver com isso é como se ele dissesse assim olha se vocês não tivessem cometido a loucura aliás se Adão tivesse feito a loucura que fez mas se houvesse parado nele poderia não estar no estado de perfeição mas certamente não estaria como está hoje então significa que a medida que a humanidade vai pecando 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 o sol vai vindo destruição isso não tem nada a ver com ele porque ele não está pecando ele é bom demais que mandou Jesus para corrigir e quem quiser a salvação a salvação está aí é só abraçar Jesus e eu vejo também algumas pessoas até na nossa comunidade mesmo que não conseguem enxergar essa bondade parece que vive uma vida cristã muito pessimista não tem eu vejo enquanto pessoas que não desfrutam dessa beleza da fé não desfrutam dessa promessa da fé que é enxergar viver essa paz de entender que Deus é bom bondade para eles está ligado a um bem estar pessoal e não os critérios nem princípios de Deus Deus é bom se eu estiver bem e a promessa não é essa a promessa não é que ele é bom independente das circunstâncias da minha vida e Paulo diz que morrer é lucro olha só como é que o evangelho deve tratar de ser os que choram mas o Cristo morrer é lucro mesmo assim se esta pessoa não tiver a compreensão exata agora com a vinda de Cristo para resgatar o homem da bondade de Deus é só ela ficar aqui não participar do arrebatamento da igreja pedir oportunidade de entrar no milênio aí ela vai ter oportunidade de ver a bondade de Deus física mesmo palpável na terra eu acredito que isso é um detalhe é um detalhe até da cultura da onde você vive por exemplo um país como o Brasil vendo uma crise financeira uma crise de moral uma crise de várias áreas da questão social da questão humana a gente fica tentando colocar Deus também na ideia de empurrar ele para isso então está todo mundo querendo se salvar está todo mundo querendo se sentir próspero no mundo onde não existe igualdade no mundo onde você não tem saúde você não tem educação aí você pensa quanto mais bem financeiramente eu me sentir quanto melhor eu estiver estruturado mas Deus me cercou de coisas que me podem me dar acesso às outras coisas então você percebe que toda essa questão de bondade de Deus ou não bondade de Deus está sempre explicada dentro de uma ideia desse contexto da vida dessa área do lado de cá e a gente nunca vai conseguir entender a bondade de Deus como um todo só para encerrar essa fala eu tenho um livro de Joe Stott que ele diz que eu amo a Deus quando eu amo tudo que ele criou e a gente precisa de manifestar esse amor por Deus amando coisas tão simples que a gente perdeu o sentido parece que a gente se acostumou com coisas tão boas que a gente não consegue mais olhar para isso como coisas tão boas de fato muito boa olha aí vamos para um break mais um intervalinho e nesse momento vai ser o quarto e último bloco você não pode sair pega um pão um biscoito um suco vá lá na cozinha rapidinho volta para cá Tenados vai volta já já estamos de volta quarto e último bloco do Tenados na Geral falando aqui um pouquinho sobre a bondade de Deus você tem experimentado a bondade de Deus na sua vida quem sabe você está aí com o coração entristecido amargurado chateado essa semana vem uma pessoa estou chateado com Deus mas que alguém pode ficar chateado com Deus então não conhece a Deus provavelmente o Deus que ela está chateada é o Deus que ela criou que está dentro dela aquele Deus da mente um Deus criado pelo homem aquele que Nietzsche diz que está morto esse Deus está morto porque foi criado pelo homem quando o homem morrer morre junto então assim o Deus o Pai de Jesus Cristo esse que nós cremos ele é bondoso em todos os seus feitos agora como que um ser humano pode conhecer a bondade de Deus qual é o caminho eu já vou deixar aqui a minha deixa eu lembro de Mateus 6.33 sempre aquele texto quando os discípulos estavam ansiosos preocupados com o que comer com o que vestir aí Jesus vem falando sobre as aves dos céus os lírios fazendo a reflexão buscar primeiro o reino dos céus as justiças e as demais coisas você vai acrescentar parece que para você enxergar a bondade de Deus e desfrutá-la você tem que passar pelo processo de reflexão quando você começa a refletir que Deus alimenta os pássaros que Deus não te deixa faltar roupa comida pão você vai começando a refletir aquilo vai tomando a sua alma de uma forma que você passa a viver uma vida grata porque às vezes Jesus fala isso se teus olhos forem bons todo teu corpo será bom se teus olhos forem maus todo teu corpo será mau então não é o enxergar a maneira como você enxerga a vida vai fazer total diferença para saber se Deus é ou não é bom então vamos falar aqui sobre ensinar as pessoas agora para o brasileiro a começar a enxergar a bondade de Deus qual o caminho pastor Adriano para a pessoa enxergar a bondade de Deus eu acredito que o caminho é amar a Deus amar a Deus é a chave amar a Deus é a solução amar a Deus é a saída Paulo quando fala sobre o amor e no final da sua fala sobre o amor ele diz olha permanece três coisas a fé a esperança e o amor eu digo a vocês que a maior de todas elas não é a fé não é a esperança a chave principal é amor isso é forte demais por amor Jesus veio ao mundo e a prova não está em nós a prova está em Deus a Bíblia diz que ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores quer estar bem com Deus quer viver feliz quer comunhão quer relacionamento quer crescer quer viver em paz consigo mesmo e com Deus ame a Deus amar a Deus é a chave de tudo o amor é acima de tudo porque a fé é esperar o que a fé vai acabar vai acabar porque quando acontecer o que você está esperando vai acabar a esperança também chegou a acabar quando a esperança chegar quando acontecer acabou a esperança agora o amor mas o amor permanece o amor então essa relação com Deus é o caminho de enxergá-lo a sua bondade que as vezes eu fico pensando se Deus tirar a greve fizer uma greve de Deus estou de greve agora uma semana sem vocês acho que tem gente que não vai nem perceber porque está tão distante de Deus nem percebe Deus nem conhece a Deus que não vai nem perceber se Deus tirar umas grevezinhas e detalhe para amar para você amar alguém é claro que você sempre vai olhar as virtudes que essa pessoa tem e para você amar a Deus é muito fácil por quê? porque Deus não tem defeito Deus é perfeito então tudo todo o seu olhar para Deus qualquer hora que você olhar para Deus você terá a chance de amá-lo ainda mais porque ele é a perfeição absoluta bom então essa é a dica do Adriano amar a Deus buscar a Deus em relacionamento com ele pode fazer com que você enxergue mais a bondade de Deus eu acho que a questão é justamente essa aí de compreensão porque se a gente olha para Cristo e pensa no sacrifício de Cristo ele precisava ter se sacrificado por cada um de nós não Deus poderia ter alguma obrigação de nos salvar nenhuma continuaria sendo bom e justo continuaria sendo bom e justo todos nós nascemos em pecado mas ele decidiu dessa humanidade chamar um povo para si ter um povo para chamar de seu ter aqueles que ele escolheu para a salvação então essa é a prova da bondade de Deus e a Bíblia deixa bem claro que talvez alguém morra por um amigo mas Jesus morreu por nós quando nós éramos inimigos dele então essa é a prova do amor de Deus e Deus é bom não porque ele me agrada ele é bom mesmo me desagradando é uma dificuldade a gente entender isso porque a gente não quer sofrer e é natural o ser humano é avesso ao sofrimento mas é o sofrimento que nos faz crescer e outra coisa que a gente tem uma a gente olha para Cristo de uma maneira muito enviesada porque a Bíblia vai dizer para nós lá em Hebreus 5,8 que Jesus aprendeu com tudo que sofreu portanto ele não chegou aqui pronto a gente tem uma ideia meio docética e o docetismo é uma heresia do primeiro século que Jesus desceu aqui pronto e acabado já um pacote feito e não é ele passou pelo processo do aprendizado do sofrimento e com isso ele aprendeu também porque Jesus é Deus mas também homem e enquanto homem precisava passar pelo processo do aprendizado então os sofrimentos eles não são de alguma forma para nos punir mas é uma escola da vida é aqui que a gente aprende o Michael contou aqui a experiência dele o quanto ele se tornou uma pessoa melhor a partir de grande sofrimento na vida dele já dizia C.S. Lewis que Deus que Deus que Deus sussurra aos nossos ouvidos no momento de abastança no momento de felicidade mas ele berra naquele momento do sofrimento é quando parece que ele está mais próximo é justamente quando a gente mais necessita dele e a gente mais necessita dele nos momentos mais difíceis então quer dizer o sofrimento nos faz crescer porque Deus Deus nos empurra ao crescimento nós estamos aqui aprendendo estamos nos desenvolvendo não nascemos pronto a gente está aqui justamente para passar por esses processos compreendendo que em toda e qualquer situação Deus é bom porque Jesus morreu por nós quando nós éramos inimigos dele tem até a música Deus é bom o tempo todo não tem uma música que é assim mas vale a pena também pontuar que essa história ela tem início meio e fim isso vai acabar na verdade a gente pegou o barco no meio do caminho que daqui a pouco vamos desembarcar se Jesus não não vier até lá e outros subirão mas você pega por exemplo Adão Adão teria alguma falta de bondade de Deus a sua volta jamais a turma lá do Éden os seus contemporâneos ali da época que viveram 900 anos 950 1800 700 em um contexto totalmente diferente então se hoje você tem aí 1500 reclamações no PROCON do céu naquele dia se você tivesse uma duas era então tudo cresceu tudo aumentou não é e a gente vê esse volume de coisas acontecendo o dia todo porém tem dia e hora para acabar a bondade vai se revelar absolutamente o conselho que eu dou a quem de alguma maneira deseja se apropriar da bondade de Deus e lidar com ela é ter fé suficiente para acreditar naquilo que ele orienta porque as vezes a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece as vezes a gente não consegue nutrir-se de sustância suficiente para amar a Deus porque a gente não sabe como ele é e quem ele é mas eu te falo com toda certeza nós provaremos da bondade de Deus no momento em que submetermos com fé em tudo que ele nos orientar ninguém vai engravidar de forma indesejada se a gente confiar naquilo que ele ensinou sobre o princípio de relacionamento de prática de sexo no momento certo e na hora certa ninguém vai ficar de fato na grande maioria dos casos ninguém ficará doente se cuidar bem do seu corpo se alimentar de forma organizada e se praticar exercício regularmente ninguém terá um problema de divórcio se de fato o marido cuidar da esposa assim como Cristo ama a igreja e se a esposa se submeter ao marido entendendo que ele é o cabeça dessa relação ou seja provaremos a bondade de Deus no momento em que obedecermos a ele interessante isso também porque as vezes o cara está sofrendo mesmo por consequência dele até o Adriano falou um pouquinho ai Deus não meu filho Deus não tem nada a ver com essa história não você é o diabo de si mesmo é o diabo humano você é o diabo da própria vida você está sendo seu adversário o diabo o adversário aquele que se opõe então as vezes o cara está sendo adversário da própria vida e está querendo colocar na conta de Deus tem que assumir seus erros e muitas pessoas colocam na conta do diabo também ou na conta de Deus ou na conta do diabo o cara nunca assumiu o erro então se hoje você está sofrendo por consequência dos seus próprios erros assuma converta-se tome uma posição diferente na sua vida e vá viver a promessa de Deus para a sua vida vou precisar encerrar quer deixar uma frase só complementando o que você falou a conta de Deus e a conta do diabo nós temos isso lá no Éden porque a mulher Adão colocou na conta de Deus e a mulher colocou na conta do diabo foi a serpente quando perguntou se passa um gato ali na hora obrigado pastores obrigado aí Brasil obrigado você que me ouve todos os dias um beijo grande para você e como sempre até a próxima